O que é o Ebbura Guitars? Ora, boas pessoal! Sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Na série de timbres e pedais deste mês, a série em parceria com a Ebbura Guitars, vou-vos falar de um dos aparelhos que eu tenho, que acho que foi o dinheiro mais bem gasto que gastei até hoje, a nível de material de equipamento de guitarras porque de facto este equipamento é um equipamento espantoso e é um equipamento extremamente barato lá fora no Brasil já há quase um culto à volta desta peça de gear que aqui em Portugal passa muito desapercebida, a realidade é essa eu tenho muitos pedais, mas este é um pedal que é muito, muito especial o pedal é este pedal que está aqui, que é o Cube Baby da Cuvave o que é que é este pedal? este pedal é um multi-efeito, à semelhança de tantos outros no entanto tem duas particularidades muito próprias duas, três aliás primeira, o preço o preço deste pedal ronda entre os 30 e os 40 euros no AliExpress se vocês quiserem comprar cá em Portugal há gente que vendeu os noelx a 50 euros mas pronto, isso já é com vocês no entanto no AliExpress anda à volta 30, 40 euros e vocês conseguem comprar este pedal que é uma particularidade, que é uma multi-efeitos muito, muito barata esta é a primeira particularidade dele segunda particularidade é extremamente pequeno muito leve é a bateria e carrega ears ou seja, ele carrega impulso-response de vários amplificadores ou de várias colunas o que acaba por nos dar um som muito, muito, muito bom e a terceira particularidade dele é que ele, por cabo, consegue se ligar diretamente a um telemóvel e este é o equipamento que eu vos vou trazer esta semana porque eu tive uns dias no Algarve e como sempre eu tinha que levar uma guitarra eu não posso andar sem uma guitarra atrás quanto mais do que um dia porque vocês sabem o que é que é a gente precisa de movimentação nos leitos e eu tive que levar uma guitarra a guitarra que eu levei não foi esta foi uma guitarra bem mais modesta de valor mais económico algo que se acontecesse alguma coisa não me preocupasse tanto foi uma Harley Benton por isso já estão a ver o que é que foi no entanto para tocar levei isto e serviu perfeitamente noutras situações já tinha levado um Fender Mustang um amplificador daqueles da Fender pequeninos um Mustang que também serviu só que isto aqui é muito mais prático e ao mesmo tempo vocês ligarem ao vosso telemóvel conseguem ter uma boa qualidade de som para guardarem ideias para para várias coisas eu hoje aqui estou tocando com ele ligado ao telefone da saída de fones dele que está aqui eu tenho ligado a uma coluna também a bateria ou seja isto é meio que um amplificador portátil porque eu consigo ter aqui som limpo delay coros tudo basicamente um multi-efeitos e vou buscar esta coluna da Creative a minha fonte sonora o áudio dele está a ser gravado diretamente no telemóvel que está aqui que vocês estão vendo aqui à frente aqui neste telemóvel eu estou só a usar isto como referência no entanto garanto-vos que consegue é uma qualidade de som bastante boa vou-vos mostrar aqui muito rápido aqui algumas coisas dele aqui é o volume o volume geral dos efeitos aqui é o IR Cape ou seja a simulação de impulso-response de coluna reverb tem aqui esta parte o verde que é acionado por este botão que é reverb e o IR azul mix que é a mistura do feedback e do tempo do delay ou seja aqui é delay aqui este está desligado é modelação se agora mexer aqui já acendeu aqui salvo o IR coros para este lado e flanger para este no meio está desligado e quando nós ligamos aqui que acende em vermelho são estilos de amplificadores ele também tem afinador é pá é um pedal muito muito bom e muito barato a realidade é essa eu vou começar aqui por um som limpo só para temos aqui uma noção cá está está com o delay desligar o delay desligar o delay o reverb a gente continua com a simulação de impulso-response e agora por exemplo mexer aqui na modulação é um corzito na verdade é um corz ele aqui tem salvo erro 11 tipos de amplificadores e aqui tem 11 tipos de impulso-response sendo que vocês podem fazer da luna da net e meter aqui impulso-response de outras colunas ou de outros amplificadores que vocês queiram acaba por ser muito fixe no entanto ele aqui está completamente stock que eu ainda não mexi nisso e muito sinceramente não faço intenções de mexer porque se está bom para que é que vou estar a mexer aqui uma distorce na zíper se alterarmos aqui a cab a cab aqui vocês podem ver uma realidade do que se passa e isto é uma coisa que se passa muito nos mundos amplificadores eu tenho isto tudo atrás de mim cada coluna tem o cedro timbre e vai nos dar um som diferente no fim e vocês aqui neste pedal com a história dos impulso-response vocês conseguem ter muito essa noção à medida que mexem aqui na escolha de cab e na cluna sem alterar o timbre do amplificador ok e na cluna e na cluna e na cluna E basicamente está aqui meio que apresentado já, aqui o pedal da Covey, no entanto, este pedal tem mais aqui uma manha e uma coisa que vocês podem fazer que é muito fixe, eu já fiz em vários filmes e vou vos mostrar, vocês com outro telemóvel têm que ter sempre dois telemóveis ou uma fonte que reproduza por bluetooth, está vendo aqui esta luzinha? Ele tem o botão ativo e está ligado a este aparelho, o que é que se passa? Vocês podem passar um tema num aparelho e ter outro telefone a filmar-vos com qualidade de estúdio, sem perder qualidade de som e de imagem, o que acaba por ser extremamente prático, porque vocês imaginem isto, que é fazer um filme na praia, a tocar guitarra, ok, levo a guitarra, levo o telefone, levo o pedal, levo este cabo, levo uns fones, não incomoda a ninguém e consegue é fazer o filme assim, e acaba por ter uma qualidade bastante boa como vocês vão ver agora, eu tenho aqui um backing track, está aqui no YouTube, vou meter a tocar e vou tocar por cima, os volumes provavelmente vou ter que ajeitar enquanto estarei tocando, porque como já mexi, isto já desconfigurou um bocado, no entanto, vocês já vão entender a ideia, este áudio não vai ser processado por computador nem por nada do género, é o áudio que vai estar a entrar diretamente neste telefone aqui, ok? Música 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 E pronto, acho que já dei para perceber aqui este pedalo, esta maravilha, extremamente barata, se vocês quiserem ver algo mais aprofundado ainda sobre ele, procurem no YouTube, Cube Baby, que vocês vão encontrar dezenas de filmes especialmente no Brasil, porque de facto há já um culto à volta deste equipamento, a guitarra que me acompanhou hoje, como não podia deixar de ser a minha Real Star Command, um instrumento absolutamente incrível, que eu cada vez gosto mais dele, e pronto, é um pouco aqui a ideia, o conceito por trás deste filme, no fundo dar-vos aqui uma opção de um estúdio móvel com uma qualidade bastante boa, é lógico, há gente que diz que isto bate um camper, não bate, ok? Isto é um equipamento low cost, feito para trabalhar de forma low cost e que cumpre perfeitamente a solução e que vale muito mais do que o preço que ele é vendido, a realidade é esta. Eu já vi equipamentos bem mais caros, hoje em dia até de marcas mais conceituadas, que não oferecem estas coisas, estas especificações e que não têm assim a projeção que este deveria ter, este equipamento, devia-se ter muito mais projeção do que o que tem. Espero que tenham gostado aqui deste filme da Timbres e Pedais, desta série feita em parceria com a Ebura Guitars, espero que tenham gostado, é tudo, fica bem, até para o mês! Tchau! 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 Tchau!